Teve um outro crime aqui na cidade de Londrina, que até o momento não tem solução. Você quer saber qual é? Pode rodar. Quase dois meses depois da morte do empresário Antônio Quinelato, a polícia ainda não tem informações concretas sobre a autoria do crime. Antônio Quinelato foi executado com vários tiros, quando saiu do mercado de sua propriedade no Jardim do Sol, Zona Oeste de Londrina. O crime aconteceu no dia 24 de dezembro do ano passado. A polícia civil está investigando o assassinato, mas até o momento, ninguém foi preso. Não se sabe ainda se foi um latrocínio ou um homicídio, porque a vítima estava com uma quantia alta em dinheiro e também uma arma, mas nada foi levado. A família clama por justiça, porque os assassinos continuam impondo. A investigação está em andamento, escolhem quem exigiu, e o caso não foi esquecido, mas continua, tem detalhes aí que não pode ser aberto ao público. É verdade que realmente a população, até a família pede justiça, mas a polícia trabalha, como o senhor falou, com segredo. Agora, as investigações estão recorrentes, né? As investigações estão em andamento, né? Algumas pessoas não aceitam testemunhar sobre os fatos, então nós estamos trabalhando nesse caso. E isso prejudica o trabalho, às vezes, da polícia, né, doutor? Que a pessoa não coloca no papel o que viu, né? Exatamente. Chega e denuncia o 97, mas ninguém aceita testemunhar sobre os fatos. Qualquer informação também que seja outra, mas bem-vinda ainda através do disco de denúncia, né, doutor? É, se não for possível fazer um testemunho pessoal aqui na delegacia, pelo menos que ligue o 97 e passe informações. De qualquer informação, você sabe de qualquer coisa, cara, ligue para a polícia. O delegado João Reis está trabalhando em cima, toda a equipe da furtos e roubos, aliás, do setor de inteligência, né, da delegacia central. Mas, até agora, nem sinal ainda dos assassinos. A família que fica lá sem saber o que aconteceu, foi um latrocínio, foi um homicídio. O que aconteceu, rapaz? Cadê esses caras? Cadê esses matadores? Estão deitando, né? Estão folgando, porque sabem que não deu nada ainda. Mas a polícia está fazendo a parte dela. Se você sabe, ouviu qualquer coisa, ligue para a polícia, o 97. Ou, se você está com medo, cara, pode mandar uma mensagem para mim no ato aqui do Cid Ribeiro, no tempo quente, 9614-3387, 9614-3387. Essa informação vai chegar direto para mim. Eu que vejo as mensagens, esse é meu telefone particular, manda para mim, que eu vou repassar essas informações para a polícia e não falo quem você é. Pode acreditar, 9614-3387. Nosso intuito é apenas auxiliar a polícia, ajudar a polícia a prender esses bandidos.